Olá, meus queridos, como é bom ter você aqui mais um dia para a nossa partilha do Santo Evangelho. É tão bom saber que Deus deixou para nós uma carta de amor que se chama Bíblia e nela está contido o manual de vida. Quem segue as palavras de Deus, quem segue os seus mandamentos, a pessoa está no caminho certo. Não tem, assim, erro se a gente leva a sério. Então a gente precisa estar ligado na palavra do Senhor todos os dias e pedir que ela venha a ser para nós realmente palavra de salvação. Do jeito que a gente encerra o Evangelho, a gente sempre fala palavra da salvação. É o único livro que a gente fala isso. Não existe outro livro que você leia que alguém vai falar assim, as palavras desse livro são palavras de salvação, mas na Bíblia a gente fala. Por isso a importância de estar aqui todos os dias partilhando juntos o Santo Evangelho. E eu te peço, compartilhe esse vídeo, essa notícia boa para outras pessoas, para que este projeto continue crescendo e que mais pessoas recebam a palavra do Senhor diariamente nesta partilha. Iniciemos o dia 15 de abril, quarta-feira juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da oitava da Páscoa. E hoje o Evangelho está em Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já está tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê aqui neste relato maravilhoso o encontro dos dois discípulos de Emmaus e como eles estavam tristes por tudo o que tinha acontecido. Eles ainda não tinham entendido. Quantas vezes nós ficamos tristes sabendo que Jesus está... Assim, é como se a gente fosse esses discípulos, sabe? Jesus está caminhando do nosso lado, está nos falando tudo e a gente está triste pensando, vamos dizer assim, na morte, né? Na morte da bezerra, na morte... Lá, no caso, eles estavam pensando na morte de Jesus. Então, nós, às vezes, ficamos pensando no que nós perdemos, sendo que Jesus está do nosso lado, caminha conosco, está nos falando a boa notícia. Mas a gente está focado no que é negativo, no que é triste, no que a gente perdeu, no ruim que aconteceu nas nossas vidas. E Ele está ali, falando para nós, mas a gente não está enxergando e não está entendendo. Isso aconteceu com os dois discípulos de Emmaus. Eles não estavam entendendo. E aí Jesus começa a explicar, começa a falar. E o coração deles ardia, mas eles ainda não tinham captado que era o próprio Cristo falando com eles. Só na hora que Cristo quis se revelar a eles e na hora que Ele parte o pão, eles reconhecem a presença de Jesus. Isso para nos dizer que hoje nós somos os discípulos de Emmaus. E onde é que nós reconhecemos a presença de Jesus? No partir o pão. Quando Jesus está conosco na ceia, na Eucaristia, é lá que nós reconhecemos a presença dEle. É lá que Ele se revela a nós. Então que nós nos coloquemos no lugar destes dois discípulos. Eu sou a discípula de Emmaus e você também é. E que nós não fiquemos focados na morte de Jesus, no que foi triste, naquilo que aconteceu e que realmente aconteceu. Nós não temos que ignorar que tudo aconteceu. E nós temos sim que valorizar todo o sacrifício de Jesus por nós. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. E está aqui conosco. Assim como Ele estava com os discípulos de Emmaus. Que hoje, a sua quarta-feira, seja abençoada pela presença viva de Jesus no nosso meio. Cristo ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.